Olá, Elivaldo, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Nádia, tudo bem. Elivaldo, enquanto a reforma política não anda muito ou mais rápido do que a gente esperava, alguns partidos que já estavam articulando as fusões acabam desistindo disso, vão permanecer como estão? Todos os partidos, as lideranças políticas, Nádia, você disse bem, aguardavam os desfechos da reforma política para definir estratégias, definir destinos. Como não deve acontecer muita coisa de relevante na estrutura política brasileira, mantém mais ou menos como está, com algumas alterações de reeleição, coincidência de mandatos e outras coisas mais. Mas, no grosso, a estrutura deve ficar do jeito que está mantida, com ligações proporcionais, enfim, financiamento de campanha não deve ter muitas alterações. Então, a ordem agora são os partidos políticos voltarem as suas estratégias, sobretudo para as eleições municipais. Por exemplo, não há mais fusão entre PTB e Democratas. Com isso, o PTB do Piauí, por exemplo, se acomoda no partido. Senador Romano Ferre, ex-senador João Vicente Claudino, deputado Paes Landi, organizarão o partido com vista a essa disputa das eleições municipais, principalmente aqui na capital. PSB e PPS também, essa fusão deve estar enfrentando dificuldades. Provavelmente não ocorrerá mais. E o PTC promete lançar candidatos a prefeito em Teresina e em Parnaíba. Ontem, inclusive, o diretório estadual fez uma reunião para bater o martelo. Em Teresina, tudo bem. É uma partida de oposição declarada, aberta ao prefeito Firmino Filho. Mas tem nome, Elivaldo? Deputado Evaldo Gomes. E você se lembra do professor Matavares? Sim, eu lembro. Que foi candidato uma vez pelo PCB naquela época, acho que foi em 2008. Pois ele é opção do PTC para disputar a prefeitura da capital. Em Parnaíba, o deputado estadual Doutor Hélio é opção para disputa lá em Parnaíba. Eu acho um pouco mais complicado como o PTC, no âmbito estadual, o deputado Doutor Hélio é da base governista e lá o PT vai ter candidato, o prefeito Florentino Neto. Não vai ser tão fácil assim viabilizar politicamente essa candidatura lá em Parnaíba. Bom, mas o processo está apenas no início. Claro que a pretensão do partido é absolutamente legítima de buscar o poder nos municípios também. E o PSB, Evaldo? Nádia, ele realiza uma espécie de segunda de café com política na sede do Diretório Estadual em Teresina. E esta semana o assunto é um encontro que o partido vai promover semana que vem, na terça-feira que vem de hoje, há oito dias, para tratar de formação política. Mas, sobretudo, para definir o comportamento político do PSB na cena política piaudiense, principalmente em relação ao governo do Estado. Para os aliados, para os integrantes do partido, é o fim da trégua em relação aos 180 dias referentes ao atual mandato do governador Wellington Dias. Vamos ver então na reportagem de Evaldo Barbosa. Presidente estadual do PSB, o ex-governador Wilson Martins comanda os encontros políticos de segunda-feira. Ontem, militantes e dirigentes discutiram o encontro que o PSB realizará em Teresina no dia 9 de junho. será o primeiro no Estado este ano para tratar da formação política. São discussões de temas importantes como esses, da reforma política, que deixa muito a desejar, e está deixando muito a desejar para nós políticos também, mas, sobretudo, para a sociedade que esperava uma grande reforma, de discutir a questão do desemprego. O ex-governador também revela a nova estratégia do PSB na política estadual. acabou a trégua ao governo. A partir de agora, é preciso que o governo comece a mostrar a sua cara e mostrar a que veio. Não pode mais ficar aí só se lamentando. Quando o eleitor resolve escolher para ali representar um governador ou um presidente da República, Elivaldo, ele não quer saber se vai ter enchente ou se vai ter seca, ele não vai, se vai ter crise, não. Ele confia e ele precisa que o governo apresente resultados para ele. Então, é isso que nós vamos começar a cobrar. Acabou a trégua, Elivaldo. Vamos ver, então, como vai ocorrer, do ponto de vista prático, esse comportamento do PSB, principalmente em relação à sua bancada na Assembleia Legislativa, hoje formada por quatro parlamentares. Ok, Elivaldo. Vamos à última de hoje. Nádia, o prefeito de Picos, Cleber Olalho, que vai assumir a sua vaga lá no Tribunal de Contas do Estado, no dia 15, solenidade confirmada para o final da manhã do dia 15, eu soube agora há pouco que a renúncia dele também já está marcada lá no município de Picos. Deve acontecer na sexta-feira, dia 12, ou então no próprio dia 15, de manhã cedinho, que eu acho até mais prudente. Ele renuncia de manhã cedinho, vem para Teresina e toma posse aqui no Tribunal de Contas do Estado. O certo é que esse ritual já foi definido e Cleber Olalho já está aí nos últimos dias como político de mandato no Estado do Piauí. Ingressa agora, como tem feito vários políticos piauienses, no Tribunal de Contas do Estado. Em Picos, o vice Valmir Lima, o padre Valmir Lima, já está tomando as primeiras iniciativas com relação ao seu perfil de mandato. Recebeu no final de semana, Nádia, as deputadas Flora Isabel, sua aliada número 1, e Regiane Dias, a secretária de Educação, que promoveu lá o encontro da gerência regional da educação no município. E terá, claro, o amplo apoio do governo do Estado. Ok, Elivaldo. Obrigada. Elivaldo volta logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí com mais informações da política. E eu quero mandar um abraço, Nádia, para o Ribas. Ele foi jogador de futebol no Piauí há muito tempo. Hoje é corretor de imóveis, já passou o tempo de jogar futebol. Mas acompanha diariamente o Notícia da Manhã e as informações do Ponto de Vista. Muito obrigada, Nilce, pela audiência. Um grande abraço, um bom dia, Elivaldo. Até já na coluna Tempo Real. Estou indo para lá. Obrigada. Até amanhã aqui no Notícia.